Quando Deus visita a maldição do pai num filho, não é Deus vindo castigar o filho naquilo que o pai fez de errado. Não, é Deus batendo na minha porta, me visitando, dizendo, José, tem um peso de uma herança aí sobre a sua linhagem. Questão de divórcio, questão de depressão, questão de falência. Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. É nós aqui, mais uma vez, no nosso Impartindo o Coração. Se você puder, já se inscreva se você não é inscrito no canal, coloque também, acione o seu sininho, interaja com a gente aqui para propagar essa mensagem. Uma pergunta que acabaram de me fazer aqui, colocaram na mesa, como entender essa questão de que Deus visita a maldição do pai num filho até a terceira e a quarta geração? Bom, é muito importante a gente pensar sobre maldição hereditária, sobre heranças dentro de uma perspectiva divina, como uma ajuda de Deus, como um caminho que Deus construiu para que a gente possa remover as iniquidades que pesam sobre a nossa linhagem. É como a dor, John, a dor de tão ruim, tão ruim, tão ruim, ela cumpre o seu papel. Porque a dor me para, a dor me faz buscar um médico, a dor é um grito do meu corpo dizendo para mim, tem algum desajuste aí, por isso que pressão alta, por exemplo, é perigosa. Por quê? Porque ela não gera dor. Por que o câncer é tão nocivo? Porque quando ele apresenta algum tipo de dor, ele já está em estado avançado. A dor, ela é de tão ruim, ela cumpre o seu propósito. Então, a maldição, da mesma forma, é um grito divino dizendo, tem um desajuste que está te roubando benefício, está te roubando saúde. Então, quando a Bíblia fala que Deus visita a maldição dos pais e dos filhos, eu gosto da palavra visita, porque a visita não é como um ladrão, ela não arromba, ela não estoura a porta, ela bate, ela bate na porta e aí só entra se você permitir. E como que é isso? Tem um texto na Bíblia, John, que Davi, reinando e governando, estava há três anos faltando, não dava chuva, a lavoura não dava só comida, ele foi orar e Deus falou, olha, foi um pecado grave que Saúl, o rei que veio antes de você, cometeu. Ele matou os gibionitas, e os gibionitas tinham feito aliança com Israel, e eles não podiam ser mortos. ali, o Davi podia ter perguntado para Saúl, ó Deus, o Davi podia ter perguntado para Deus, Deus, o Saúl fez uma bobagem lá atrás, o outro rei, e agora o Senhor vem trazer essa situação para mim resolver? Por que o Senhor não tratou com ele? Deus estaria dizendo para Davi, Davi, eu não consegui encontrar no coração de Saúl, no peito de Saúl, não consegui encontrar um coração que pudesse se propor aos processos redentivos para isso. Eu acredito que eu possa encontrar em você. É mais ou menos isso. Quando Deus visita a maldição de um pai e um filho, não é Deus vindo castigar o filho naquilo que o pai fez de errado. Não, é Deus batendo na minha porta, me visitando, dizendo, José, tem um peso de uma herança aí sobre a sua linhagem. Questão de divórcio, questão de depressão, questão de falência, questão de, sei lá, de quebra, sei lá do que, e vício, você não quer resolver isso, você não quer enterrar isso, sepultar isso. Mas por que eu, Senhor? Porque, meu filho, você tem uma revelação da cruz. Você é o único que conseguiria saber sepultar uma maldição, enterrar uma maldição. Porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas maldições. Então, era Deus dizendo, você não quer sepultar isso, isso não precisa mais estar na sua linhagem. Eu lembro, John, que um dia, quando a Lulu falou sobre o histórico que ela vinha, um histórico religioso, de fé que ela tinha, antes de, desde a sua infância, e numa conversa com o pastor Cote, ele falou, olha, esse tipo de envolvimento espiritual traz muita morte precoce na família. E ela, na linhagem dela, de toda a parentela, todo ano morria alguém abaixo de 40 anos. De uma, duas pessoas. Morria criança, morria jovem. E a Lulu, eu lembro que ela pegou aquela palavra do pastor Cote, ela foi para a sala e ela passou um mês chorando na sala e orando por aquela situação. Ela entrou em lugares em Deus, de oração, de intercessão, foi muito forte. Às vezes, de madrugada, ela estava ali e foi um interessante cessou. Eu acho que isso já faz uns 10 anos. Não morreu mais ninguém. E interessante como ela foi lá cortar. Por quê? Porque nós sabemos onde sepultar isso. Então, e a herança, a gente fala muito em maldição hereditária, mas a gente também precisa aprender a ir resgatar aquilo que Deus entregou para a minha linhagem. Às vezes, Deus entregou para a linhagem uma estola sacerdotal de empreendedorismo, de empresarial, um sacerdócio de artístico e aquilo foi sendo deturpado, quebrado e perdido. Tem gente que teve paz milionário, que quebraram, que faliram. Ah, agora eu estou com essa maldição da falência. Não, meu filho, não vai atrás da maldição da falência, quebra isso, vai atrás dessa herança que Deus colocou sobre a linhagem, que é uma herança de empreendedorismo, de resgatar aquilo. Por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, eis que eu te dou a chave do reino dos céus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se ele entregou a chave do reino e fala sobre as portas do inferno, a chave do reino abre o reino ou abre o inferno? Era Deus dizendo, meu filho, eu te dou a chave do reino dos céus, as portas do inferno não prevalecerão. Ele está dizendo, a chave do reino abre as portas do inferno para resgatar aquilo que foi tomado, aquilo que foi roubado. A gente precisa ter uma perspectiva melhor, melhor compreendida, uma relação melhor com essa ideia de maldição hereditária, porque não é Deus castigando no filho que o pai fez de errado, é Deus dando para o filho a oportunidade de resgatar o que a sua geração anterior perdeu. É assim que eu acredito. lembrando você que nós vamos fazer agora quatro semanas a fio de mentoria dentro da Casa Real sobre maldições hereditárias. Começa agora, dia seis, quinta-feira agora, nós vamos fazer dentro da Casa Real quatro semanas a fio de mentoria sobre maldições hereditárias, porém, nós vamos fazer aberto. Não vai ficar gravado, não vai ficar disponível, vai estar só no ao vivo, vai estar aberto para toda a Casa Real está abrindo as portas para essas quatro mentorias, se você puder, participe. Vai ser quatro quinta-feira a fio a partir do dia seis de abril agora. Deus abençoe sua vida e seu coração, voltamos semana que vem. e aí e aí e aí e aí